Fala pessoal, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo vamos falar sobre um assunto um pouco delicado, que seria sobre o desemprego. Se você se encontra nessa situação de desemprego, que você não consegue se encaixar no mercado de trabalho, esse vídeo foi feito pra você, que eu pensei muito sobre como eu posso falar com pessoas que vêm falar comigo no WhatsApp. Se você é a primeira vez que está assistindo esse vídeo também, algumas vezes as pessoas vêm falar comigo sobre como trabalhar pela internet, com marketing digital, e como ter uma renda extra e até mesmo ter uma renda principal através dos ganhos online. E eu gostaria de fazer algumas observações, porque eu sei que esse é um assunto muito delicado pra estar falando com pessoas que até mesmo tem famílias pra estar sustentando, então eu gostaria de compartilhar um pouco mais algumas coisas que eu penso sobre isso, minha opinião como empreendedor e também como uma pessoa que leva valor, que agrega valor a vocês que estão me assistindo também. É uma responsabilidade minha que eu acho, que eu deveria falar também pra vocês, orientar o que vocês deveriam fazer quando estão nessa situação, se você tem uma família ou se você não tem uma família e apenas tem contas a pagar. Então eu gostaria de orientar da melhor forma possível você, pra que você possa não se complicar, na verdade, ao querer entrar e querer empreender na internet, só que nem sempre empreender pela internet, dependendo da situação que você esteja, é o melhor caminho. Então eu gostaria de falar pra você, se fosse no meu caso, o que eu faria se eu estivesse na sua situação. Bom, a primeira coisa é que eu queria deixar bem claro que o marketing digital, empreender pela internet, ganhar dinheiro online, não é uma questão de mágica. Não é uma coisa que você vai começar hoje e amanhã, você já vai estar ganhando 5 mil, 10 mil, até mesmo mil reais, de um dia pra noite, tá? É toda uma questão de você construir uma estrutura. Então, por isso que eu sempre falo com as pessoas, eu sou bem claro, falo assim, o pessoal, ó, não é do dia pra noite que você vai ter resultados. Mas ao passar do tempo, você constrói uma estrutura e assim você tem resultados. Na verdade, eu sou bem sincero com a pessoa e não tento iludir ela, falar que é fácil trabalhar pela internet, que ela vai ter resultados amanhã, já vai ganhar mil reais. Então, eu falo bem sinceramente com ela, falo assim, ó, se você está desesperado em trabalhar e ganhar dinheiro, eu falo, na verdade, pra ela arranjar um emprego convencional primeiro e dar atenção pra sua família, se ela tem família, pra sustentar os seus filhos e sua esposa. E depois, quando ele estiver com mais calma, aí sim ele começa a pensar mais sobre empreender e também buscar sua independência financeira através dos ganhos online. Uma outra dica também que eu falo, se você não aceita essa situação de desempregado e também, até mesmo, se você não aceita mais ser empregado dos outros e quer ter sua condição financeira independente de patrão, então você primeiramente tem que buscar a querer isso. Ou seja, você primeiramente, o primeiro passo que eu falo pra você é você buscar um emprego e depois, lá dentro, você dá o melhor também, normalmente, só que você não pode aceitar essa situação de que você vai ser empregado a vida inteira. Quando eu era empregado, eu trabalhava na empresa, fazia tudo corretamente, né, eu trabalhava corretamente lá pro meu patrão, só que daí depois eu também, quando chegava em casa, eu tinha os meus compromissos. Na hora do meu almoço, eu pegava, estudava, estudava o marketing digital e depois eu aplicava algumas técnicas. E depois das seis horas também, eu aplicava mais, mais técnicas e estudava um pouco mais. Eu ficava até altas horas estudando. Claro que depende muito de cada um. Tem pessoas que têm filhos e não pode ficar muitas horas na frente do computador, mas tem pessoas que conseguem ficar muitas horas, outras que conseguem ficar duas horas por dia, por exemplo. É o mínimo que você podia ficar, é umas duas horas, pra poder estudar sobre marketing digital. E assim você pode estar usando a questão de empregado pra você sair da situação de empregado pra empreendedor. Então isso pode ser um combustível pra você estar mudando de situação financeira. Uma outra dica pra você também é que você tenha calma na hora que você está desempregado. Eu recebo diversas mensagens de pessoas desesperadas que estão precisando de dinheiro urgentemente e querem trabalhar de uma forma online e querem que comece a ganhar dinheiro amanhã. Eu sempre falo, pessoal, acalma, não é desse jeito que funcionam as coisas online. Você primeiramente, se você está desesperado em ganhar dinheiro, então você tem que primeiramente arranjar um emprego convencional. Pra que assim, porque é o mais fácil, assim, digamos, o mais alcançado que ela tem, é arranjar um emprego agora. Depois ela começa a pensar sobre isso, como eu falei agora, pra vocês que tem que começar primeiramente a ter um emprego e depois ela começar a buscar algo online. Porque assim ela vai estar mais calma e assim ela vai conseguir pensar melhor. No desespero, as pessoas fazem coisas que não esperam e até mesmo coisas que nem deveriam fazer. Então é melhor ela ter um emprego e se acalmar pra depois ela pensar com mais calma sobre empreender. Mas também eu conheci algumas histórias bem surpreendentes que pessoas vieram falar comigo e falaram, Diogo, eu quero empreender, só que eu estou desempregado e eu não sei o que fazer. E ela começou a falar assim, Diogo, mas eu sei mais ou menos o que fazer pra começar a... Ela queria comprar um curso, né, o qual eu indiquei pra ela. Ela falou assim, mas eu quero muito comprar esse curso pra começar a aprender a empreender. Daí depois ela vendo meus vídeos, ela conseguiu fazer a sua primeira venda vendo meus vídeos. Isso eu fico muito feliz em também ajudar as pessoas. Mas também ela começou a vender bombons lá no semáforo pra poder depois futuramente comprar o curso. Isso me surpreendeu muito porque, poxa, é essa mentalidade que a pessoa tem que ter. Poxa, se ela quer muito uma coisa, ela vai ter que correr atrás disso. Então ela correu atrás, ela fez os bombons lá, ela vendeu no semáforo e depois ela começou a juntar dinheiro pra comprar o curso futuramente. Isso me deixou muito feliz porque além de eu ter ajudado ela com os meus vídeos online, ela buscou, ela foi atrás disso pra poder adquirir um conhecimento na vida dela e é assim ela poder empreender de uma forma online, trabalhar com marketing digital. Isso me deixou muito feliz. Então se você se encontra em uma situação muito desesperadora, foque 100% das suas energias em buscar, em sustentar sua família e depois você comece a pensar sobre empreender quando você estiver mais calmo. Mas eu também pego algumas situações de pessoas que ela não busca mudar a situação. Por exemplo, se você é uma pessoa que está assistindo aqui agora comigo e você, ao chegar depois do trabalho, você acaba assistindo novela, você vai assistir um futebol, sai pro barzinho, você não tem condições financeiras alguma de gastar dinheiro e mesmo assim você vai pro bar, não sei com que dinheiro, como você faz pra arranjar o dinheiro, ou se você arranja o dinheiro e já gasta tudo em roupas, ou em bar, em baladas até. Então assim, você tem que mudar essa situação sua. Na verdade, você tem que mudar essa sua mentalidade. Se você quer realmente mudar de vida, você tem que pegar esse dinheiro e guardar. Ou se você perde tempo assistindo novelas, assistindo às vezes até um filme, claro que você tem que dar atenção pra sua família. Só que com algumas coisas você tem que abrir mão também. A forma de trabalhar de forma online, ou até mesmo empreender, qualquer tipo de empreendedorismo, a pessoa, quando tem sucesso, ela começa a abrir mão de algumas coisas. Pra poder ter sucesso, ela abre mão do futebol, ela abre mão de estar assistindo novela, ou até mesmo, às vezes, em momentos com a família, ela abre mão também. Não vou falar que isso você tem que fazer constantemente, mas algumas vezes, pra você ter sucesso na sua vida, você tem que abrir mão de algumas coisas que você gosta de fazer. Pra que depois você tenha sucesso, e assim você vai ter bastante tempo pra poder sair, aproveitar, até mesmo gastar dinheiro que você está ganhando com o empreendedorismo. Mas se você está nessa situação de sair pra barzinho, assistindo novela todos os dias, mas também saindo pra balada, gastando dinheiro que não tem, então, a única coisa que eu posso falar pra você é que a culpa é exclusivamente sua, de você não querer mudar a situação da sua vida. Então, se você realmente queira mudar a sua situação financeira, você tem que mudar as suas atitudes, a sua mentalidade, e assim começar a focar mais no que você quer futuramente pra você. Eu sei que eu posso estar sendo um pouco radical ao falar essas coisas, só que eu tenho que ser bem realista com você. Eu estou falando como se estivesse falando para um amigo meu. Se um amigo meu estivesse se encontrando nessa situação de querer mudar de vida, só que ele ia acabar saindo bastante pra balada, pra bar, ficar assistindo novela, ficar gastando tempo que não vai fazer mudar a sua vida financeira, eu vou chamar a atenção dele também como estou chamando a sua atenção. Então, na verdade, estou sendo bem sincero com você. Porque eu penso o seguinte, se você não dá um jeito de mudar a sua vida, tenha certeza que a vida vai mudar de algum jeito, às vezes até pior. Esses dias atrás, eu postei um vídeo sobre Rick Chester, que ele era um vendedor de água no semáforo. E ele mudou totalmente a sua vida, porque ele buscou formas de mudar, de empreender com o seu negócio. Ele começou vendendo inicialmente água, só que hoje, pelo que eu vi lá, ele vai palestrar em Harvard. Então, olha o nível que o cara chegou. Se você pensa que é uma pessoa que não tem condições, muitas pessoas ficam pensando, ah, que dó de mim, ah, eu não tenho condições, eu não consigo fazer. Olha a situação do cara que o cara estava. Ele estava vendendo água no semáforo. E você tem casa, você tem condições, você tem emprego, e você ainda acha que você não é capaz? Com certeza você é capaz, é só você acreditar. Então, uma dica que eu deixo pra você, é que você esqueça tudo que não fará você crescer na vida. Baladas, bar, pode ser até legal pra você? Pode ser até legal, só que será que isso realmente vai trazer crescimento profissional, financeiro pra sua vida? Ou vai só apenas sugar o seu dinheiro, sugar as suas energias, pra você ter sucesso futuramente? Bom, aqui foi algumas dicas, barra conselhos, se você queira também, pra que você possa seguir o que eu posso estar tendo como experiência, de pessoas que vêm falar comigo, e eu estou repassando pra vocês. Então, se você se encontra nessa situação, pense com carinho, porque eu tenho certeza que, se você desejar mudar a sua vida, tenho certeza que você também vai conseguir, é só você querer. Bom, então, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse conselho que eu estou dando pra vocês. É um modo de pensar, na verdade, né? Claro que vai existir pessoas que pensam diferente de mim, mas, é uma coisa que eu gostaria também de passar essa responsabilidade que eu tenho pra minha audiência, tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado, eu fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fico com Deus!